Make 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 the ground shake Boas pessoal daqui é o Reiss e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é a continuação da tonagem dos carros deste novo DLC E desta vez trago-vos os dois novos desportivos Que são o Obey Omnis e o Lampadati Tropos Rally E vamos já começar aqui pelo Obey Omnis Como estão a ver este carro custa 701 mil dólares e tem duas estampas como opção A de Rally Clássico e a estampa Rally Retro Tal como eu já disse anteriormente este Omnis é baseado no Audi 4 S1 No Fiat 131 A Bar e no Toyota MR2 MK1 Deste carro basicamente apenas tem os farolins traseiros Mas os traços principais do carro são sem dúvida do Audi 4 S1 E assim como no Super este carro também não tem muitas modificações disponíveis na Los Santos Customs Basicamente podemos alterar o escapamento, o spoiler e a estampa Claro que tudo o resto podemos alterar em qualquer carro No escapamento temos as opções original ou tonado de titânio Já nas estampas temos as duas que já falei no início e também sem estampa Todos os novos carros têm a opção de podermos escolher remover a estampa de modo a ficar mais simples Já nos spoilers temos três opções diferentes O spoiler padrão, sem spoiler ou o spoiler OTT Que basicamente é o de origem mas com duplo spoiler e também bem maior De resto não há muito mais a falar já que é o habitual Vamos então ver e ouvir este novo desportivo de Rally Bem posso dizer que gosto bastante do barulho dele Bem grosso principalmente quando estamos em primeira pessoa Como viram no interior também está impecável mesmo a carro de Rally Como está a se ver não vamos tirar grandes conclusões sobre a condição Mas posso vos dizer que tal como se esperava o carro é de tração às 4 rodas Ou seja 4x4 Tal como o verdadeiro Audi 4 S1 E em piso seco agarra-se mesmo muito bem à estrada Graças a ser 4x4 Tem um excelente poder de arranque e quase não patina Mas apesar disso não é dos desportivos mais rápidos Mas isso eu vou mostrar-vos no vídeo do Speedtest deste Omnis Contra o Massacro e também contra o Tropos Rally Vamos então passar ao outro desportivo que este DLC nos trouxe Que é precisamente o Lampadati Tropos Rally Que custa 816 mil dólares Um pouco mais caro do que o Omnis Mas a diferença de prestações nem é muito relevante Vocês podem encontrar este Tropos Rally Também no site da Southern Sunray Super Autos E sem dúvida que é muito caro para um desportivo Mas a performance dele em pista compensa o preço Temos também duas estampas à escolha A Air Airlar e a Stronzo Tal como já disse antes Seja qual for a que vocês escolham Vocês podem sempre mudar novamente de estampa na Los Santos Customs Este Tropos é baseado no Lancia Stratos E tal como o ETRU nos Super Este desportivo também tem muito mais opções de tonagem Aqui na Los Santos Customs Do que o Obey Omnis Começando pelo escapamento No qual temos 3 à escolha O original Ponteira cromada Ou titânio tonado Já na grade de radiador Temos a opção da grade original Ou no bolina de Rally Que coloca os 4 faróis suplementares Ficando igualzinho ao de Lancia Stratos de Rally Já no capô Temos as opções de capô original Ou com saídas de ar Quanto às estampas Temos então as que eu já referi E também, claro, sem estampa E deixem que vos diga Que sem estampa O carro fica brutal mesmo Para mim fica 500 vezes melhor Nas cores temos também disponível A principal e a secundária Na qual a secundária muda a cor dos espelhos E de toda a parte de cima do carro Nesse mesmo teto Temos também duas opções Com o teto original Ou com as venezianas sem pintura Dando um look mais clássico ao carro Nos spoilers Temos também 3 à escolha O de origem Remover o spoiler Ou o spoiler estendido Pessoalmente prefiro mesmo sem spoiler E foi assim que eu o deixei E pronto, está feito Vamos então ver e ouvir esta máquina na estrada Um pormenor brutal Tal como vos disse na análise do trailer É os faróis pop-up Como podem ver Apenas levantam quando os ligam E os suplementares Apenas ligam quando vocês fazem máximo Ou seja, se carregarem duas vezes Para acender os faróis Bem, tal como o Omnis Este também tem um barulho Bem à old school E para mim Está excelente Vamos ver como se comporta na estrada Tal como era de esperar O carro agarra-se Que é uma coisa parva Sem dúvida Uma grande compra E em corridas De certeza que será Muito bom também Tal como o Omnis Que como estava a chover Não vos mostrei Mas podem acreditar Na minha opinião Que o comportamento em estrada Dos dois É muito idêntico A vossa escolha Fica quase Apenas Por uma questão De gosto pessoal Uns vão acabar Por gostar mais do Omnis Outros do Tropos Pessoalmente gosto Bem mais aqui do Tropos A nível visual E pronto manos Assim foi a tonagem E análise Do comportamento Destes dois carros Como já é habitual Para finalizar Deixo-vos com estes Mini Showcase De ambos os carros Para vocês se deliciarem E poderem tirar Ainda melhor Conclusões Sobre qual é Que vocês vão escolher Por hoje é tudo Daqui foi o Raiz Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal Se ainda não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And out E até ao próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri